Salve, salve, rapaziada! Lucão, rei dos conteúdos, está de volta, tá bom, rapaziada? E dessa vez, mais um desafio aí que eu já fazia antigamente, porém dessa eu vou meter dois desafios em um, rapaziada. Ah, Lucão, como assim dois desafios em um? Vai ser o desafio das três fileiras e, em separado, né, os desafios de não pode quebrar o bloco. Não vai ser os dois ao mesmo tempo, entendeu? Uma partida eu jogo o desafio das três fileiras e a outra partida eu jogo o desafio de não pode quebrar bloco. Lucão, não entendo nenhum desses dois desafios. Pode assistir o vídeo até o final que você vai entender super tranquilo, tá bom, rapaziada? Mas vamos que vamos. Na real, eu só falei isso porque é muito complicado explicar, rapaziada, mas é facinho de entender, mas é complicado de explicar, entendeu? Não entendeu não? Pô, qual foi, galera? Só assiste o vídeo aí, tamo junto, aham. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que é vídeo todos os dias. E me siga no Instagram, arroba Oxelucão. E aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Cões, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Não esqueça, rapaziada, de vir aqui na loja do Istanbul Guys para você me ajudar, fechou? Você entra aqui na loja, tranquilão, apoie um criador. Quem é o criador? Eu. Lucão. Só escrever Lucão, clicar em apoiar. Tamo junto. Me apoia aí, por favor, velho. Eu tô precisando, necessitando. Mas só se quiser também. Mas por favor, usa aí meu código. Bora aqui, bora, rapaziada. O primeiro desafio vai ser não pode quebrar o bloco. Ah, Lucão, como assim? Tá vendo esses blocos aqui que quebram? Exatamente, não podemos quebrar. Vamos passar assim. Ah, Lucão, muito fácil. Calma, calma. E, rapaziada, tô com a tropinha aqui. Não sei se você já conhece, mas tá todo mundo aí, ó. Dá um salve todo mundo junto ao mesmo tempo. Que nem um coral, ó. Um, dois, três e... Pega meu 120 de pin. Bora, bora. 120 de quem? 120 de pin. Aí é bom, aí é bom. 120 de pin. Olha, o cara andando de patinete. Então, toma. Eu acho que é isso. Comba ele. Aí, rapaziada. Fica aí, Lucão. Fica aí, Lucão. Fica aí. Chega aí, ó. Não, chega aí não. Fica aí. Opa, chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Eu tô botando aí. Então, vai aqui. Pega aí. Lá nele. Eita, que é isso aqui, hein, tropa? Que é isso aqui? E agora? E agora? Ferrou. Ferrou nada. Eu tenho um bolas. Eu tenho um bolas. Alguém quebrou. Já vi. Já foi embora. Demorei. Um já foi embora. E outro também, claro. Aí, rapaziada. É que eu não expliquei pra rapaziada do vídeo o que que acontece. Próxima partida é o desafio das três fileiras. E o máximo que vai é quatro pessoas, tá ligado, rapaziada? E como tem 70 pessoas aqui, os dois primeiros que morreram, tá fora do próximo, entendeu? Aí, no próximo da próxima, já volta esse desafio aqui de novo. Então, os dois que foram embora, foi quem? BK. BK e K1. E K1, beleza. Como é que passa aqui, que eu não sei. É, só usar bola, só usar bola, cara. Eu não sei. Meu Deus, como é que você não sabe usar bola, irmão? Eu nunca tive bola, não. Ah, é, né? Ih, monopola. Aí, ô, simbola. Toma. Ah! Ô, pode dar só quando eu vou, cara? Pode, mano. Opa! É? Obrigado. Mas se eu morrer, você procura outros amigos pra você jogar. Ah, não, 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 não. Era brincadeira. Aê, você já acha que ainda já tá quanto tempo aqui? Dois minutos, será? Ô, três horas já. Brincadeira, senhor. Três minutos? Que isso? Faz aquela borra lá, Mito, que você passa por dentro dos blocos quebrados. Não, muito obrigado. Eu quero ver. É, Mito, vai, vai, Mito, eu quero ver. Não, eu vou conseguir. Não, não, Mito, para, para. Aqui não, aqui não. Para, para. Olha aí, morreu, olha lá. Ah, vou fazer erradas aqui, ó. Olha lá. Mano, era só usar bola, cara. Boa, Mito, que isso? Ah, aqui é jogador de torneiro. Ô, torneiro. Olha, olha, olha. Torneiro, velho. O jogador de torneiro, rapaziada. O jogador de torneiro aí, ó. E essa bola aqui, ó. Calma. Gostou? Que merda. Ah, lembrando que a bomba não vale, rapaziada. Boa. Ó, todo mundo rodando ao mesmo tempo. Que isso. Ó, vou fazer aqui, ó. Não vou nada. Faz aí, Bobo, faz aí, para nós ver. Não, eu vou fazer, eu vou fazer. Então faz aí. Ó, calma aqui. Só a minha, a parede. Ai, ai, ai. Posso fazer isso aqui também? Ó, que da hora. Não sabia disso, não. Eu fiquei sabendo que eu vi um monte de gente fazendo. Calma. O que eu fiz agora, né? Não, eu vi um monte de gente fazendo faz tempo. Em outros vídeos. É, ô, ô, ô. Eu trago essa bola aqui, ó. Toma. Cadê? Ih, meu Deus pai. Ih, meu Deus pai. Ih, meu Deus pai. É. Ô, fazer Raphs com a bola é difícil, tá? É mesmo, tá? Quase me mataram aqui, tá? Boa. Não sei nem andar com a bola e imaginar, Raphs. Eu tinha usado a bola antes. Eu tava com medo de ficar sem time. Então pega essa bola. Então é isso que eu... Por isso que eu... Vai, Mito. Vai, Mito. Vai, Mito. Vai, povo. Não tem pra errar Raphs, né? Toma. Ah, eu queria parar por baixo, cara. Eu confio que você erra Raphs, Mito. Ô, eu também confio, né? Mas tamo aí. Olha, aqui, ó. Não quebra, não, que é boa. Boa. Na verdade, eu quase quebrei, velho. É, se quebrar, ferrou. O que quebrou aqui foi as bombas, rapaziada. Ó, ó, beleza. Faz aqui, basicão. Boa, Mito. Dá bloco no Lucão. Toma. Vai, dá bloco aí, pra tu ver. Ó, ó, ó. Joga pra cima. Tá pulando aí, Lutão. Ih, não vai zerar de primeira, tá, rapaziada? Deixa logo aviso. Aí nós já cancela esse desafio e já vai só pro outro. Ó o varamento. Toma. Eita. Não, pro player, filho. Pro... Quer de novo? Ah, foi cagado. Então toma, cagado aí, ó. Toma. Poxa, cagão, velho. Varamento sem deixar desindementes. Toma. Eee, não consegui agora. E essa é a minha história. Já geramos, já? Ó lá, cadê? Faz a burla aqui, pô. Faz a burla aqui. Já ganhou, Lutão, Lutão. E aí, e aí? E agora, Lutão? Imagina o pulo pra trás. Não pulo pra trás, não, Júlio. Por favor. Toma essa burla aqui, ó. A burlinha. Toma. Vai, Mito. Vai, Pobo. Eu vou fazer minha burla no meio do negócio, quer ver? Então faz. Duvido. Espera aí, quando eu vim, eu vou fazer? Não, vai vim. Varei, varei. Não, vai vim, eu vou fazer. Eita, morri. Relaxa, que eu te empurro se você quiser. Pode empurrar. Eee! Varei? Aqui, ó. Vareta. Ah, não varei. Que varudo. Aqui o Varud, eu sou vareta. Que isso? Você é o do varamento, então. Pô, até agora não veio, né? Aquela parede. Desde que começou. Não, veio sim, é porque você não lembra. Tem certeza? Não, não tenho. Não lembro. Eita, quase que eu quebro. Quase que eu quebro. Mano, o pior que não foi porque eu quis, véi. Meu boneco, nossa, véi. Que miséria. Olha, o cara, oxe, como é que varou pertinho assim? Você é bom mesmo, hein? Varei de novo. E... Oh, meu Deus, meu Deus! Mano, meu Deus, nós ia zerar, véi. Acho que faltava uns dois segundos, se pá. Não sei passar dali, não, do labirinto com o bolo. Agora vamos para o próximo, rapaziada. Esqueci, já. Como é que é? Rapaziada, desafio das três fileiras agora. Ah, Lucão, tem seis pessoas. Relaxa. Três de cada lado. Eu, Mito e Gusto na direita. É. Opa, beleza, então. Bora, bora, bora. Já morremos, já morremos. Já morremos. Calma. Quem vai pra frente? Quem vai pra frente? Ah, ah, ah. É assim, mano. Ó, Gusto, dá aqui pra lá, entendeu? Entendeu? Entendeu agora? Entendi. Aí vale quebrar bloco, vale fazer o que você quiser. Pega pezinho. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendeu? Boa. Deixa eu pegar peça e faz apps. Deixa eu pegar peça e faz... Nossa, tirei agora. Olha esse apps aí. Ó, vou quebrar aqui em cima. Entendi. Entendi. Ah, vem, pega, pega, pega. Ixi. Não, Gusto. Não, Gusto. Quebrou. E agora? Não, Gusto. Não, Gusto. Cabeça de periquito. Ih, Mito. Um bloquinho pra mim, velho. O Mito tá sozinho, o Mito tá sozinho. Eu carrego, filho. É mesmo, o Mito só pode... É um bloco. Só dois, só dois. Só dois lá, os caras. Vamos ver os caras aqui também pra ver se eles não estão roubando, né? Eu carrego esse tipo de... Aí, rapaziada, se vocês quiserem, comenta aí. Se nós... Posso? Se eu posso, né? Quer dizer, eu posso, né? O cara é meu, eu faço o que eu quiser. Se vocês vão gostar de, tipo assim, um desafio de três fileiras, só que três contra três, entendeu? Pra ver quem ganha, pra ver quem são os melhores. As melhores... Os melhores trio. Oi. Isso aqui virou um pequeno desafio do Rafs, né? Que eu não posso sair desse bloco? É. Nossa, é mesmo, né? Olha lá. Pézinho, 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 pézinho. Tá. Ajuda, ajuda o Lukao pra ajudar na internet. Vou fazer um Rafs, eu ia fazer um white, mas... Boa, BK. Boa, BK. Boa, BK. Boa, que isso? Que isso? Que isso? Não quero precisar do outro time? Não, não é time. Agora não é time. Agora é só o que nós fazemos. O time vai ser derrotado. Ó o Mito. Mano, o Mito é bom, velho. Pega, mano. E agora, Mito? E agora? Aqui, ó. Dá pra fazer o white aqui. Ah, entendi. Esse cara tá ali. Eu vou ter que fazer. Nossa, meu Deus, pai. Nossa. Quase que ele vai de S. Eu só brecar aqui, ó. E o Mito tá lá, na dele. E agora, Mito? Ah, tá. De boa. Morreu, morreu, Mito. Morreu. Deu muito bull, velho. Tá, o Mito perdeu. Pézinho, 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 pézinho. Pézinho, pézinho, pézinho. Agora, agora é não pode quebrar bloco. E, rapaziada, acabei de perceber que o desafio das três fileiras não é nesse mapa aqui, não. Não tem como fazer três fileiras nesse mapa, pô. Tem vários negócios. Pô, dá pra fazer um 3v3 ainda, as três fileiras? Você dá, dá. Calma, calma. Não, mas é 3v3 nas três fileiras, pô. Ai, ai, ai. Calma, esse aqui não pode quebrar. Entendi, entendi, entendi. Então, se é 3v3, é time aí. Ah, tá, beleza. O Gusto tem que ir pra outro time, porque ele não sabe usar bola, mano. Peguei, Mito. Não, não, tô suave. Ô, Gusto, Augusto, vem tutorial aqui, Gusto. Vem aqui do meu ladinho. Cadê tutorial? Gusto, Gusto, Gusto. Ao vivo. Usou bola. Pulou uma vez, pulou a outra. Às vezes é acerto, às vezes não, Gusto. Não, não, não é. Dois pulos, Gusto. Sem dar dash, sem dar dash. Só dois pulos. Augusto, Gusto, calma. Você dá um pulo, dois pulos. Gusto, dois pulos. Tranquilo, sem dar dash. Ó, ou faz assim, ou faz assim. Pula, e anda pra frente. Entendeu agora? Vai, Gusto, vai, Gusto. O segundo pulo. Ah, não, calma, eu tenho que quebrar o bloco aqui, ferroso. Calma, calma. O segundo pulo, você já pula indo pra frente. O segundo pulo. Não, não. Primeiro. Não. Faz rafis. Beleza. Ó, o primeiro pulo, você pula reto. O segundo, você já pula com o W ligado. Deu um bloco, deram um bloco. Isso, isso, boa. Ó, tá aprendendo a chegar na bola. Ó, isso, isso, mulher. Não, ahhh. Ah, mano, eu fiquei ensinando, eu não vou ensinar nada também mais não, véi. Ô, pior que me atrapalharam, tá? Eu fui atrapalhado também, mano. Aí eu quebrei o bloco sem querer. Aí eu quebrei o bloco sem querer. Eu fui atrapalhado também, meu dito. Faz aí, meu dito. Faz aí, meu dito. Faz aí, meu dito. Duvido, duvido. Ó, o cronômetro tá rodando aqui agora, véi. Quase dois minutos já. Boa, calma. Calma, calma. Joga muito, né? Calma, cremeu. Calma, cremeu. Calma, cremeu. Já se morre. Já se morre. Alguém, eu percebi. Alguém faz aí, duvido, duvido. Alguém faz, ó. Alguém faz, tá vendo, né? Os caras não têm as morais. Ih, agora é o Gusto. É agora, o Gusto. Não, Gusto, não é pra dar teste, Gusto, tá? Ô, pô, irão. 3v3 de novo. Não sei quem é esse cabeçudo, mas já é do meu time que eu gostei dele. Bora. Eu, BK e K1 agora. Eu, BK e K1 aqui na direita. Bora. Ah, eu tô bem, Augusto. Como é que é? Aqui, calma. É três fileiras só. Três fileiras. Ah, tá. Ah, pode quebrar, pode quebrar. Pode quebrar, pode quebrar. Eu também tinha esquecido, depois que eu me lembrei. Pô, medo, irão. Bora, peguei profissionais que... Não, não, não. Nós tá com... Ó, o Gusto tem um torneio. Ô, meu Deus do Pai tem top 3. Eu tenho top 2, ganhamos. E o que que tem a vetorneia com isso aqui? O que que tem a vetorneia com isso aqui? Tudo. E tudo, o que? Eu gosto de 500, top 1. Ô, Mito, ô, Mito, eu tenho top 2, Mito. Eu tenho top 2, eu tenho top 2. Mas o seu do não entrava. E daí, eu tenho. O que que muda? O que que muda? Eu gosto de 500, Brex. Não, o meu é do ano passado. Aí, ó. O meu também é do ano passado. Tá tonta? O MED 2021. Tá desmere... Meu amigo. Eu nem jogava ainda nesse meu filme. Ai, não. Não, vai, BK. Eu tô aí do Nikos lá. Eu quebra só em cima. É, o top 2 do Mito é no rush hour. Ô, ô, ô. Tem problema não, tá? Eu tenho o... É cheio. Eu tenho top 3 de BD. Ah, é? Pode quebrar embaixo, esqueci. Vai, vai pra cabeçinha. 3 de BD, tá, então, ó. Aqui, varei. Eu sou bom, filho. Eu tô vários skins. Pega meu pin. Mano, que isso? Não, não, não. Não, não. E agora? Ai. Aqui, eu vou... Ah, boa. Isso, quebra só em cima. Boa, boa, time. Ah, vou ter que fazer ela. Não. Ih, os caras morreram lá, hein? Só falta um lá, hein? Ah, eu carrega esse time. O Mito carrega. O Mito carrega. Carrega o quê, amigão? Vai, Mito. Eu tô vendo, relaxa. Só uma fileira aí, viu? Eu carrego. Olha lá, olha lá o Mito, rapaziada, no Roma. Boa, meu time. O Mito carrega. Eu carrego. Cadê o Mito? O Mito tá lá no Roma aí, filha. Eu carrego esse time. Mano, o Mito tá vivo ainda. Olha, tem 3 fileira, Mito. É 3, é 3 fileira. Não, é só 1, é só 1. Quando morre, quando morre é baixo. Pô, eu acabei de fazer 2 homens e errei um rato. Ah, rapaziada. Você errou raps de um só? Sim. Meu Deus. Eu fiz 2 homens seguidos na esquerda. Meu Deus. Ih, o Calma quase saiu. Ai, aqui vocês foram humilhados, tá? Os caras ficam atrapalhando. Aqui vocês foram humilhados. Pega, 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 pega. Aonde? Olha o que eu erro no rapazinho. Tem 3 nossos vídeos aí. Olha o que eu erro no rapazinho. Tá pronto, é? Tá não. Ó, tá aí certo em cima do pau. Então faz um white aí, Lucão. Faz um white aí. Olha, mano, sai boneco cabeçudo. Mano, eu achei que ia bugar também. Então faz um white aí, Lucão. Mano, BK erra. Oi. Beleza, beleza. BK fazendo Roma. BK erra Roma. Calma, vou ter que fazer treca. Se pegaram. Repejaram o que, moleque? Eu sou bom demais. Ih, calma. Eita, e agora? E agora? Voltou? Voltou, moleque. Mano, 6... Oxe, 6 minutos. Aonde? Não acaba, não é? A Lucão não parou, não parou do último, eu acho. Não parou eu? Ah, é, acho que eu não parei do último. Não parou, eu falei, não parou. Ó, eu piso no espinho, sentar no espinho. Oxe, oxe. Quebra em cima, quebra em cima. Boa. Quebra em baixo, quebra em baixo. Boa. Boa. Oguém, faz lá no bloquinho aí, no ouvido. Dá cabeçudo. Faz aí, calma. Faz aí. Ah. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Se quiser sim, se você não quiser. Aqui. Ó, ó. Se quiser sim, não quer. Na medida, mulher. Ai, ai. Eu usei break sem querer, meu Deus do céu. Que medo. Fez. Aqui é o rei da bola, rapaziada. Aqui nós zerou, tá? Aqui nós zerou, humilhamos o time dos caras. Não, o Lucão é o rei da bola, relaxa. Relaxa, filho da foda. Ele gosta de pôr nas bolas. Isso, larga no infinito. Você pega pezinho, meu Deus do céu. Errou uma bolada, eu troco o meu nome. Pode ir pra, pode ir pra. Não erra não. Não erra não. Não erra não. Pezinho aqui, pezinho aqui. Pega o pezinho rápido e vai embora. Nossa, vara não, velho. Que isso, cara? Me deu uma bolada por trás. Ixi. Parece que lindo, gosto. Falei errado. Ih, não, vai zerar, hein? Ó, sete minutos aqui no meu cronômetro, hein? Não, falta só mais uns dois. Não, falta uns quatro. É, uns dois, se pá. Quero que eu faço. Mano, os caras iriam só quebrar, os caras iriam embora. Já me ocorreu, já me ocorreu. Por que o meu cabeçudo voou tão alto, velho? Eita, e agora, Lucão? Oxe, mano, rapaz, enquanto eu tiver bola... E agora, BK? E agora, BK? Eu volto. Ah, mano. Enquanto eu tiver bola, nada me para. Verdade, né? Fiquei da bola. Eita. É isso, moleque. É o Lucão. Aprendeu comigo, filho. Eu duvido em duas vezes. É o Lucão mesmo. Mas o Rafa não bloqueou. É o Lucão, né? Na direita não, na esquerda sim. Moleque, nós vai ganhar sem perder, cara. Ah, nós vai ganhar sem perder. Eita. Entendi também essa lógica. Aí eu não entendi. Você me entende. O K1 fez quatro blocos. O K1 fez quatro. Não, rapaz. Fez não. Ó, a galera vai durar. Aí o K1 vai fazer o L. Vaz o L. Toma. De Lucão mesmo. Eita. Só porque... Ei, banido. Ah, o K1. Toma esse bloco. Ô, Lucão. Oi. Ô, Lucão. Não tem uma coisa na orelha do K1? É, tinha. Tinha um mosquito ali. Fui tirar o mosquito, K1. Então, véi. Ó a coisa na orelha dele. Como era, achei que ele me dava o suco no mar, véi? Eu achei. Eu acho que não saiu não, hein? Eu acho que não saiu não, hein? O mito, véi. Parece que eles amigos que querem botar... Botar skin na coisa. O outro fala um negócio nada a ver. Ele fala, ô, vai deixar? Vai deixar. Não deixava, hein? Se eu fosse eu não deixava. Eu não deixava, véi. Do nada os caras trocando o suco. Se fosse... Cara, dando pedra, dando bomba. Eu acho que se fosse eu. Se fosse eu, eu não deixava, rapaz. Porreto. E agora que não tem mais aquela emoção de saber que você tá no cronômetro? Mano, nove minutos aqui no meu cronômetro. O que é isso, véi? Vai zerar nunca. Ah, mano, eu falei. O que é isso? Vai zerar nunca. Toma, zeramos. Zerou. Agora nós vamos zerar... O de não pode quebrar bloco, rapaz. Mas é muito bom, véi. É que respeita. Dá, né? É, né? Esse skin do cara parece o pão, mano. Bora, rapaz. Agora não pode quebrar bloco, hein? Vamos que vamos dar leque dele e dele que dói. Ó, agora não é zerar, relaxa. Ô, Lucão, zerar. Ô, Lucão, tu é um tetris. Então, literalmente, tu tem um bloco isso aí. Quê? Não tem uns tetris aí. Não vai essa merda aqui. Tô entendendo nada. Ai! Você fica que não é no zerou ainda, Lucão. Mas só esse não é no zerou. E essa aqui é essa ideira, tá? Se não zerar agora, não zero mais nunca. Eu sei porque não é no zerou. Ó, o cronômetro tá no tempo certo agora. Vamos que vamos, rapaz. Pelo menos uns três minutos sem ninguém perder. Bora aqui, bora. Três minutinhos. Vou zerar de barriguinha. Não é no zerou porque a galera não deixou o like. Ó, o Gusto ainda não aprendeu, mano. O Gusto ainda não aprendeu. Eu não sei. Não gosta. Tropa, tem que deixar o like. Tem como parar em cima, Gusto. Tem que dar o like, escrever no canal, comentar o link. Ó, o primeiro desce, você pula pra trás. E o segundo, você pula pra frente, mano. Simples, ó. Pra trás. Ó, o Gusto, ó. Mitela, mitela. Mitela. Então pode pular reto. Mitela. Eita, pula. Passei demais. Mitutela. Mitutela. Me vê com os olhos. Me vê com a testa. Look at me. Look at me. Quase. Ai, ixi. Não toma aqui, Patrô. E agora, Lucano? Eu varro, ó. Saiu que vai morrer. Eita, eu quebrei. Vai morrer já, velho. Nossa, eu passei. Eu quebrei, velho. Ah, eu quebrei, tá? Ah, eu quebrei, tá? Me deu, bro. Ah. Foi eu que quebrei, foi eu quebrei. Mas tô brincando aqui de burla. Ah, beleza, então. Faz aí. Duvido, tá? Duvido, tá? Tá bom possível. Não, não. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó o BK errando também, ó. Mão, o BK nunca viu o BK errando no Roma. Não, ele erra de novo. Ele é rápido. É, ele também não, certo. Ele sempre é certo. Mô, não, como é que pode, velho? Boné cabeçudo. Não, então faz aí de novo. Então faz aí de novo. Faz aí, só pra navegar mesmo, se é verdade. Pega aqui. Ó o Kão, toma aí, então. Então faz um mel aí, duvido? Ó o Homem deus Pai, meu Deus. Ó o Homem deus Pai, dá uma sentida. Ó o Homem deus Pai, voltando ainda, voltando ainda. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Segue todo mundo aí no TikTok, ó. Mito, TikTok, Estabogás. O Gusta também, Estabogás. Todo mundo, Estabogás aí, galera. É verdade. O nome do jogo e colocar a ponta SG no final que aparece lá. É verdade. Mito, ponta SG. É, então. Eu só copiei o nome do Lucão, tá bom? BK, ponta SG, calma, ponta SG. BK, ponta SG, calma, ponta SG. É todo mundo SG, rapaziada. Só pesquisar aí. É, mas é da SG. Tá, que é a força de patrón. O seu tá o quê? Nos Homem deus Pai, eu acho. Off, K1. Off, K1? Mas, mas o meu não é off, K1. O meu não é off, K1. Não, tem o memo, tem o memo. Ah, off, K1 mesmo. Gostei, gostei. Mas é isso, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Quem não gostou... Se não gostou, você tá fazendo o quê? Que então, João? Tá de brincadeira, é? Você gostou sim do bagulho. Tamo junto.